Júlia Williams leva uma vida feliz. A jovem de 20 anos é alegre, charmosa e ama a vida. Ela participou de vários concursos de beleza e grande parte do seu tempo é preenchida com sua paixão, o voleibol. No entanto, com o passar do tempo, Júlia começa a sentir dor no joelho ao jogar. A princípio, ela não fica preocupada, porém, a dor fica cada vez mais forte. Quando ela passa por exames em um hospital, sua vida muda drasticamente. Ela foi diagnosticada com sarcoma de Ewing, um tipo raro de câncer nos ossos. A jovem e sua família ficam em estado de choque, mas o tumor está crescendo rapidamente e eles precisam agir logo. Os médicos dão a Júlia várias possibilidades. A maioria delas pode salvar a perna da menina, mas os riscos do câncer retornar são muito altos. Júlia escolhe a solução menos arriscada em termos de reincidência, a retoplastia ou giroplastia de Van Ness. A técnica consiste em tirar 36 centímetros da perna da jovem e rotacionar o seu pé, o tornozelo e a tíbia a 180 graus. Depois, para a parte inferior da perna, ela pode usar uma prótese. Eu não sei como eu me mantenho tão positiva. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz e contagiante e eu trouxe isso para a minha situação atual. Ela disse que a mudança em seu visual poderia tê-la afetado profundamente. Muitas pessoas se esquivam de mim por medo. Tipo, por que ela é assim? Por que ela está careca? Ela é louca? Essa aprovação em sua vida não mudou seus sonhos. Ela deseja se tornar a primeira Miss Texas com uma amputação e ser aceita na seleção americana paralímpica de voleibol. Essa jovem é definitivamente admirável e positiva. Apesar de sua difícil provação, Julian manteve o sorriso no rosto e continua buscando seus sonhos. Que possamos lembrar dela e seguir o seu exemplo em tempos difíceis. As informações são de Daily Mail via Não Acredito. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter acesso fácil a todo o nosso conteúdo. Obrigado! Médicos chineses removeram cerca de 12 quilos de fezes do intestino de um rapaz de 22 anos. Relatórios locais alegam que o paciente que não foi nomeado estava constipado desde o nascimento.